O que está correndo? Curioso Rapaziada, botei o celular aqui atrás do banco E o frentista aqui do posto começou a ficar olhando Olhando, o que ele está fazendo Daí turma, tudo bom com vocês? O Sabex termina aqui para mais um vídeo Hoje, segunda-feira, dia 19 São quase 15 para as 6 Estamos indo buscar o 220 na escola Meu dia hoje foi bem fraquinho Esporádico é assim Dia se trabalha muito, dia trabalha pouco Dia vira madrugada, dia não se trabalha nada Esse é a vida do esporádico Olha o fenemezão Está vendo o fenemezão? Eu quero filmar ele Trabalhando, não é carrinho só caminhãozinho de decoração Está lá meio que na prancha Puxando uma esteira Rapaziada, eu estou no meu carro porque Quando deu 4h30 da tarde Não tinha feito praticamente muita coisa Para não dizer que não fiz nada Fiz coisas particulares, resolvi contabilidade Umas cartas de correção O que tem que fazer da minha CT lá Que é estado para cá E quando leva isso E busca lá, e coleta lá, e larga lá Inclui lá, e globaliza lá Enfim, carta de correção Andei resolvendo isso com o contador Para amanhã fazer alteração Tem que pagar hoje Vem se amanhã A fatura do Simples O Simples O governo prorrogou para pagar até em julho O Simples Quem paga Simples Que vence amanhã referente ao mês 3 Paga só agora Prorrogado Se quiser Mês julho O problema é que depois Vem acumulado Então Se tu tem condição Eu vou pagar amanhã Vou pagar hoje inclusive Dia 19 Chegando em casa eu pago Porque Cara, eu vou pagar isso aí Eu faturei bem no mês 3 Não tenho motivo para não pagar E Depois vem acumulado É pior ainda Entendeu? Então vamos pagar Simples esse mês Rapaziada GNV Acabei de ver o preço Imposto ali Eu ouvi dizer que vai aumentar 40% Não sei se é verdade Me ajudem aí Se for isso mesmo Eu usei GNV por 4 anos Fui por muito tempo Adébito do GNV Quem é mais antigo do canal Vê que meus vídeos eram Eu tenho uma meia dúzia de vídeos Falando de GNV Sempre fui um adepto Lucrei bastante com o GNV Mas o GNV Quando eu botei Há 4 anos atrás 6 anos atrás Minha primeira Minha primeiro carro no GNV O GNV era 199 Entendeu? Depois eu vi o GNV Deu uma subidinha aqui Subidinha Mas ele sempre esteve estável Praticamente um preço congelado No GNV O que ferrou primeiro o GNV Para mim Foi a greve dos caminhoneiros Lembram que eles queriam Baixar o preço do diesel Eixo erguido Tal, tal, tal Tabela O governo na época Por pressão cedeu Congelou se eu não me engano Por dois meses O preço do diesel Eu apoiei a greve Reindiquei Fiquei em casa E botei foto no perfil Os caminhoneiros Vamos lá Ó É isso que é real Na prática Tomei na toba Por quê? É claro Perdi bastante frete Na época Porque Fiquei parado Os fretes que eu achei Que depois ia vir Acumulado Não vieram Muito negócio Foi desfeito Por conta de falta de carga Na época Os meus carros Estavam com documento Para vender próximo E acabei Tendo que vender Na época A minha quadradinha A minha 2004 Que eu tirei as duas Para quem não sabe Acabei vendendo a 2004 Para dar uma Um folhegozinho Na época E de cara No mês seguinte O governo Para ter uma válvula de escape E tentar tirar um pouco Do prejuízo que teve Com as greves dos caminhoneiros Ao congelar o preço Do diesel O que o governo fez? A couve Um real No metro cúbico Do diesel Imagina hoje Tu dormir Com a gasolina Do preço que tá E amanhã Tu acordar com Um real mais caro Não é 10 centavos Não é 15 centavos Um real mais caro Gasolina foi pra 3,80 3,60 Um absurdo Ou melhor Desculpa Gasolina não Diesel Foi pra 3,00 Cacetado Um metro cúbico Aumentou um real E aí não teve Greve dos caminhoneiros Depois Em solidariedade Ao pessoal Que trabalha no GNV Ah, eu quero Saber do meu diesel GNV Vocês aqui Vão a luta de vocês Então O governo tirou do diesel E jogou na época Um real Isso tem o que? 3 anos quase Depois O diesel Começou a subir Com uma certa O diesel O GNV Começou a subir Com uma frequência Maior E agora Parece que vai Pra 40% Depois Eu lembro Na minha época Uma conversão Boa Boa Coisa boa Não tô falando Lá do garagista Lá que tem Um negocinho Lá no fundo do quintal E faz um negócio Lá clandestino Não Uma convertedora boa Credenciada Deu em metro A minha A minha Do 2000 E na época Era 2016 Era um carro novo Então Não tinha problema Com a parte mecânica A 2004 Quadradinha Não tinha um ano Que ela não Reprovava Tá Sempre tinha alguma Coisinha Que ela pra regular Tal pra passar Me comia A 300 400 Depois eu vendia Quadradinha Fiquei com a 16 Mas mesmo Quando a 16 Por não Reprovar Pra ser um carro Bem reguladinho Ela O sistema Sofria Constantemente Com a alteração Mudou a mangueira Mudou a válvula Mudou não sei o que E aí Mudou o adesivo Aí tinha que alterar Nessa brincadeira 200 300 400 reais Entendeu Então Meio que drasticamente Pra mim O GNV Acabou ficando Inviável Aí tem a questão Também do espaço No baú Porque O botijão Que eu usava Era o de 25 Tem que ser o de 25 Menor do que isso O carro fica Com muito pouca autonomia Tu tem que ficar Abastecendo direto E depois Querendo ou não Além de tu perder Um espaço De um baú Que já é pequeno Que é o da Fiorino Tu anda Querendo ou não Com 100 quilos a mais São 100 quilos a menos Que tu vai ficar Com a tara Pra te poder pegar carga Então tu tem Um espaço cúbico Ali Sei lá De Uns 50 centímetros Que tu perde E mais 100 quilos Que é o que pesa Um botijão cheio Tá entendendo? Não é a parte mecânica Porque acaba com o carro E porque desgasta Porque aquece Não, cara Eu nunca tire problema Com uma detenção Com o GNV Tu fazendo de um jeito certo Com um carro Relativamente bom Numa convertidora Top Credenciada A mecânica É o que menos Tu esquenta Tá? A única coisinha Que eu troquei Já foi no finalzinho Quase trocando O carro Foi um copinho Ao valvo Que o carro Quando ele Perdi a aceleração Uma reduzida Que nem agora Nessa bombada Ela pagava Foi um negocinho Eu tenho vídeo gravado Que na época Foi 120 reais Tá? Então a parte De manutenção Não é o que me Não é o que me Me estressou Foi um constante aumento Tanto é que depois Quando eu peguei Já a minha 2020 19 e 20 Já nem voltei mais Fiquei com um baú Com espaço maior A gasolina Tava na época Com preço relativamente Aceitável Não tava esse absurdo Que tá agora também E... Só que aí Eu rodava menos, né? Ao invés de eu ficar Batendo perninha Vou aqui Vou lá Tal Não Aí eu comecei a usar Mais watts Mais certeiro Mais pontual No... Deixa eu pegar aqui Um pouco aqui O volante aqui Mais pontual No... Nas minhas voltas Nos meus fretes Entendeu? Comecei a ser um pouco Mais cirúrgico No GNV Eu me dava um luxo Ah, vou aqui Aqui não tá legal Vou lá Não tem frete aqui Vou lá Vou lá Entendeu? Comecei a ser um pouco Mais cirúrgico, cara E no final das contas Eu tava gastando Praticamente Com combustível Com a gasolina A mesma coisa Que tava gastando No GNV Mas meus primeiros Quatro anos Ali com ela Enquanto o GNV Tava 1,95 1,99 2,10 Tava muito bom Tu fazia operações Aí de Mil km Aí Tu sabia Os pontos estratégicos Onde tinha o posto De GNV Nossa O que sobrava Do frete Era muito bom Era só o ouro Só a alegria Então Era praticamente A metade Tu bota o que tu vai gastar De gasolina Pra fazer um frete Aí uma distância maiorzinha Bota aí um 500 km Um 1000 km Um 800 km Tu bota o que tu gasta De gasolina Era a metade, cara Então Era muito bom O frete é o mesmo Porém com a metade do custo, né Então era muito bom Só que depois Começou a ficar inviável Então pra mim Na minha opinião Hoje O GNV Não vale mais a pena Com o preço Que o GNV tá hoje Com o valor Da conversão Com o negócio Das inspeções Da capacidade Com a perda De espaço Com a perda De peso Na tara Por carregar Na minha opinião Hoje O GNV Não está valendo a pena Principalmente Porque eu ouvi dizer Que tá pra aumentar E não sei se já nem aumentou Pra 40% O diesel Deu uma baixadinha Foi aqui Eu vi agora Ali a 3,85 3,85 Pra eu que vi A 4,70 Lá em São Paulo Tá um preço bom Mas parece Que já anunciaram Já um novo aumento Aí não tem Cristo Que quente Né Um valor desse Então, cara É complicado Mas o assunto Do vídeo É GNV Então pra mim O GNV Hoje Não tá compensando Se tu pegou Um carro Já no GNV É uma coisa Agora tu pegar Um carro Pra converter É outra Mas o problema De pegar um carro No GNV É uma coisa Que eu nunca gostei Porque Não fui eu Quem botou Não sei qual É a vida útil Não sei o que Foi feito Não sei como É que tá E quando eu Botava o carro No GNV Eu sabia Exatamente Aonde eu ia O que era feito Então É que nem pegar Um carro zero Tu pegava Uma conversão Um kit GNV Zero Com garantia Com reguagem Pra ser feito Então Eu gostava De pegar E eu botar Porque aí Eu sei o que foi feito Já não gostava De pegar o carro Mas Com o valor Que tá a conversão Se tu pegar Um carro No GNV E se tu ver Que a procedência For legal Não tem problema nenhum Agora pegar Carro hoje Pra converter Eu não Não aconselho O pessoal Do aplicativo Também Tenho bastante amigo Amigo não Conhecido Que a gente tem Mania de falar Amigo Amigo É uma palavra Muito forte Mas tem uma galerinha Um pessoal Que eu bato um papo Abri no posto Com eles Tem um telefone De uma meia dúzia Que uns ainda Defendem o GNV Mas o que tá se chegando É que não tá mais Valendo muita pena Não Se o cara já está Com o carro no GNV Se ele já Converteu o GNV Em outra época Beleza Ok Continua Agora tu comprar um carro Pra botar no GNV Pra botar na Uber Só os 5, 5, 6 mil Que tu vai gastar Na conversão Até tu tirar isso De corridinha De 12, 15 reais Pensa quanto tempo Vai demorar E Também não sei Parece que a conversão Andou baixando Parece que quando a gasolina Baixou na época Da pandemia Ano passado Quando a pandemia Explodiu Pra abrir O março Do ano passado A gasolina Chegou a cair Pra 2,80 2,90 2,50 Aí o pessoal Do GNV Foi toda loucura Porque aí O GNV Ganha em cima Da alta Da gasolina e diesel Então Quando na época Baixou bastante Eles Praticamente Ficaram obsoletos Queriam até fazer Uma manifestação Porque Tem que baixar o GNV Também Tem que cair pra 1 real 1,20 E agora A gasolina Aumentou Então o GNV Vai voltar a ser rentável Não Porque o GNV Também teve um aumento Ainda maior Em percentual Do que o da gasolina Absurdo Então Perante a isso A conclusão Que eu cheguei É que o GNV Hoje Não está viável Eu Independente GNV ou não Meu carro agora É a minha van É a diesel GNV Não faz mais parte Da minha vida Nem a gasolina A minha vida agora É diesel O que me importa Hoje É diesel Então Mas eu Senti Quando eu soube Desse assunto Do GNV Quando vi o pessoal Conversando O pessoal Do aplicativo O pessoal Das encomendas Do urbano Do e-commerce Comentando sobre GNV Eu me senti A vontade De falar Sobre o assunto Eu sempre falei Bem do GNV Mas eu nunca Encerrei o assunto Que é a escola Do meu filho Do lado do hospital Então é Essa Tá, tu vai sair aqui Agora que eu vou entrar Meu filho Tá de sacanagem Né Eu acho que eu vou Encerrar por aqui Então rapaziada Ah, tem uma vaguinha Lá na frente Se eu achasse uma vaguinha Aqui Eu nem Me dava o trabalho De Eu nem Me dava o trabalho De De entrar Aqui Nessa Muvuca Aí a gente Vai entrar Aqui Tem que esperar Que agora Abrir uma vaga E aquele carro Vai pegar a vaga Esse da frente Tá saindo Ali um Que carro É aqui Ali Sei Eu acho Que é um Sherry Ah, é um Sherry Parece uma BMX1 Agora vai entrar O tiozinho Mandou eu esperar Agora vai entrar Viu A SX Ali, ó Mitsubishi Agora eu tenho Que esperar O ASX Agora Não, ASX não Agora eu tenho Que esperar uma vaga Fica aqui, ó Até que eu entrei rápido Geralmente demora mais Pra entrar É por conta da pandemia As crianças estão saindo Em horários diferenciados Um pouco sai 5h30 Um pouco sai 15h Pra 6h O meu filho Sai aí 6h10 Agora são 6h01 Então eu vou Sair bem Eu vou sair Bem Eu vou chegar Bem na horinha certa Agora que eu chego Ninguém mais sai É uma coisa, né Então é isso aí, rapaziada Tá, então Hoje foi bem fraquinho Pra mim Amanhã de manhã Eu tenho uma agendinha Primeira hora aqui na região Em nome de Jesus Amanhã Eu vou vacinar Minha mãe Eu vou rapidinho Fazer esse frete Quero chegar em casa Ainda antes do meio-dia Vou direto Na casa da minha mãe Vou pegar ela Vamos no carro dela Lá no No drive-thru Pra fazer a vacina Primeira dose do Covid Pra 64 anos Meu Deus do céu Parece assim Que a gente Tá tirando Saindo de um pesadelo Cara Com a graça de Deus Até o momento Não perdi Nenhum familiar Nem Nem De perto Nem longe Não perdi Nenhum amigo Também Próximo Também Tive gente Próxima Que foi pra hospital Gente que foi Assintomático Pô, tem ali Eu acho que é um Tigo É um Tigo Tigo Tá saindo do avião Pô, faz meia hora Que ela entrou no carro Tava fazendo o que Minha filha Esse tempo todo Que carro Que é que vai vir É um Esqueci Tigo 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 Então, cara Por enquanto Até o momento Com a graça de Deus Vamos rezar Pra eu não perdi Ninguém próximo Embora tenha Um parentes Aí tenha Conhecidos Tal que adoeceu Ela me deu rechato Mas perder Perdeu Não perdi ninguém E amanhã A minha maior preocupação Era minha mãe Minha mãe E minha bebê Que ela tem só um aninho Que a gente não sabe Não sabe como é que responde Mas Vacinando a minha mãe Já é uma coisa Menos pra se preocupar Uma ótima segunda-feira Pra vocês Vamos buscar o 220 Um grande abraço Até o próximo vídeo E tudo de bom Tá gravando?